E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo sobre os últimos equipamentos que eu comprei, que foi o secador da Liz e a prancha também. Vou fazer esse vídeo sobre o secador, falando o que eu achei dele. Estou usando ele já tem alguns dias e no começo a diferença que eu achei dele dos outros secadores que eu tenho é que ele sai menos ar, o jato de ar dele é mais fraco, porém é bem mais quente. E isso é uma coisa normal, eu já testei o Taifu Kukan lá na pera que eu fui no ano passado, que é a Beauty Fair, e testei também o Unique da Taifa. É o mais potente e tipo de imediato você já percebe isso, que ele sai menos ar do que os secadores mais antigos e porém bem mais quente, então isso acaba ajudando no processo. Então isso foi a única coisa que eu estranhei no começo, mas aí você olhando lá na prática, tipo olhando na prática no uso do dia a dia, porque você vê que ele é muito bom. Não me arrependo de ter comprado ele. É um secador muito bonito, pequeno e leve, então isso também ajuda no processo. O cabo dele também é perfeito porque é 3 metros, então não vai ficar emboscando ele em cadeira, não vai ficar muito pequeno. E ele tem dois bicos e reticcionadores de ar. Tem o bico mais largo, que é esse aqui, e o menorzinho, um pouco menor do que esse que está guardado. Galera, ele é muito bom mesmo para fazer uma escova e para secar normalmente, ele ajuda muito no processo porque adianta por ser rápido. E eu vou pegar e vou mostrar aqui o funcionamento dele, porque quando eu fui comprar eu procurei vídeo de pessoas usando ele e só achei o da própria Liz mesmo. Então eu vou pegar um cabelo aqui cacheado e vou secar uma parte dele para mostrar o secador e a outra parte para mostrar a prancha, porque vai ser vídeos separados. Então é isso aí, eu vou mostrar o cabelo agora. Bom, eu vou fazer o teste nesse cabelo aqui. É um cabelo bem cacheado, eu vou lavar ele, hidratar, e vou mostrar um pouquinho da escova nele para vocês verem o secador. É um secador muito bom para fazer a escova e vou também fazer o teste da prancha nesse mesmo cabelo. Então é isso aí, eu vou só lavar aqui e hidratar. Galera, está aqui o cabelo molhado. É muito bonito esse cabelo, esse cachinho dele é muito bonito. E eu fiz uma hidratação com creme da Alphaparty, que eu vou colocar uma foto aqui para vocês nele, que depois do vídeo algumas pessoas ficam perguntando. E aqui eu vou dividir ele e vou secar um lado aqui com a escova para mostrar para vocês. E aqui eu vou secar ele normalmente para poder passar a chapinha depois. Então galera, eu tirei aqui todo o excesso de água, dei uma secada nele tirando o excesso e agora eu vou começar com a escovação. só que aí eu vou passando o vídeo rápido para não ficar demorado, entendeu? E quando eu terminar eu vou mostrar ele de pertinho para vocês. E aí 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 Então galera, eu terminei aqui a escova, E aí Agora a gente passa um jato de ar frio para dar uma baixada nesse frizz E aí Tem um botãozinho aqui, olha, que sai ar frio E aí 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 Ficou um resultado muito bom. Vou passar a moeda aqui agora. Então, galera, esse aqui é o resultado da escova. É claro que não fica lisinho igual uma chapinha, mas para um cabelo cacheado e fino ficou bom, fica um brilho da hora. E eu vou fazer agora o vídeo aqui da chapinha nesse lado do cabelo e vou mostrar, comparar os dois para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!